A Ducaixote está celebrando o seu quinto ano de trabalho e nós surgimos com essa intenção, com esse interesse de levar arte, cultura e educação para as crianças. Então a gente trabalha com contação de história voltada para o público infantil. Na companhia nós somos um total de seis, sete pessoas, temos uma variação de elenco. E hoje nós estamos em três aqui, ao mesmo tempo ensaiando uma peça. Hoje de manhã a gente teve a manhã toda ensaiando para poder apresentar agora em abril e maio. Então nós também temos esse trabalho rotativo, sempre acolhendo artistas para podermos crescer juntos e fazermos a arte acontecer. Agradecemos principalmente a lei que tem colaborado com o nosso trabalho nesse ano, a Lei Aldir Blanc, porque está nos mantendo, fazendo a manutenção dos artistas para a gente poder trazer o nosso trabalho para a sociedade, para as pessoas se alimentarem de arte e cultura. Tem sido uma grande oportunidade de celebração para nós, porque nós do grupo Ducaixote, a Ducaixote Cia de Teatro, é a primeira lei de incentivo que a gente ganha, que a gente recebe, já com cinco anos de trajetória da companhia, mas os artistas independentes com mais anos, dez, quinze anos, e essa foi a primeira oportunidade que nós tivemos de ter incentivo financeiro do governo para poder fazer a nossa arte através da Lei Aldir Blanc. Mais uma vez a gente agradece ao Governo do Estado de Goiás e à Secretaria de Cultura, e a todos os envolvidos, a todos os líderes, a todos os organizadores que estão sempre nos dando apoio. E siga a companhia, arroba, du, 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 caixote, cia.